A videoaula de hoje irá abordar As Revoluções Inglesas do Século XVII Tema presente no Currículo de História dos Segundos Anos do Ensino Médio Vamos dividir a explicação em dois episódios No primeiro, vamos abordar alguns conceitos Dar um panorama inicial sobre a temática Realizar uma retrospectiva das transformações Que vinham ocorrendo na Inglaterra a partir do século XVI A sociedade inglesa Os principais monarcas da dinastia Tudor E as mudanças que as relações capitalistas estavam provocando E no segundo episódio, vamos tratar especificamente Das chamadas Revoluções Inglesas do Século XVII Então, em primeiro lugar, vamos conhecer a localização da Inglaterra A maior parte da Inglaterra compreende a parte central e sul Da chamada Ilha da Grã-Bretanha Localizada aqui no mar do Atlântico Norte O país faz fronteira com a Escócia ao norte Com o país de Gales a oeste O mar da Irlanda a noroeste O mar celta a sudoeste E o mar do norte Que está aqui a leste E o canal da Mancha Ao sul Separa a ilha da Grã-Bretanha Do resto do continente europeu Da Europa continental Temos aqui também em destaque No primeiro mapa à esquerda Somente a área correspondente à Inglaterra No segundo mapa do centro O mapa correspondente à Ilha da Grã-Bretanha Então, Inglaterra, País de Gales e Escócia E nesse terceiro mapa da direita Os países que correspondem ao chamado Reino Unido Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte Então, o Reino Unido é formado por esses quatro países Então, é fundamental Mesmo de forma bastante resumida A gente compreender o conceito de revolução Um fenômeno político-social De mudança radical na estrutura social Um confronto entre a classe que detém o poder do Estado E as classes que se acham excluídas desse poder Outro conceito fundamental Para a gente compreender essas mudanças Da idade moderna É o conceito de revolução burguesa Então, um fenômeno histórico Protagonizado pela burguesia Ou aqueles dos quais ela foi beneficiada Favorece a consolidação do capitalismo Como sistema dominante E efetiva a transformação da sociedade feudal Em sociedade burguesa Outras características associadas a esse conceito de revolução burguesa Então, a revolução burguesa promove o fim do antigo regime de caráter absolutista Promove a extinção dos privilégios de origem feudal e de nascimento E dos quais somente a nobreza tinha acesso Impõe a uma igualdade jurídica e tributária Promove o reconhecimento do direito Irrestrito e universal da propriedade privada Promove o fim dos regimes de monopólios comerciais E das práticas intervencionistas do mercantilismo E impõe a plena liberdade de iniciativa da concorrência e dos mercados Então, ocorreram na Inglaterra do século XVII Duas revoluções A primeira, a chamada Revolução Puritana Entre 1640 a 1660 Liderada principalmente pelos chamados puritanos Então, quem são os puritanos que estiveram nesse movimento Liderando esse movimento, participando desse movimento de 1640 A chamada Revolução Inglesa Ou Revolução Puritana Os puritanos, na Inglaterra, eram os seguidores da doutrina protestante Criada por João Calvino no século XVI Na Inglaterra, os seguidores do calvinismo eram chamados de puritanos ou presbiterianos E a segunda revolução, ocorrida 48 anos após a primeira Entre 1688 e 1689 Essa segunda revolução foi denominada de Revolução Gloriosa Esses dois movimentos A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa Determinaram a superação em definitivo do feudalismo Do antigo regime, do absolutismo e de suas instituições Possibilitando mais rapidamente a consolidação de uma sociedade burguesa E a emergência da produção plenamente capitalista na Inglaterra Eliminando os entraves feudais E também acelerando o processo de expropriação dos camponeses Liberando mão de obra das áreas rurais para os centros urbanos E liquidando as antigas corporações e monopólios Criando as chamadas precondições para o processo histórico Conhecido como Revolução Industrial Que aconteceria no século posterior No século a partir do início do século XVIII Então também para a gente fazer uma revisão aqui rápida Porque também foi um tema abordado em aulas anteriores Até esse momento da chamada Revolução Inglesa A Inglaterra era governada dentro de um regime absolutista Então o absolutismo é um conceito histórico Que se refere à forma de governo Em que o poder é centralizado na figura do monarca Que o transmite hereditariamente E esse sistema foi específico da Europa No século XVI, XVII e XVIII Entretanto na Inglaterra Devido à revolta das elites Que não aceitavam um soberano Que se sobrepusesse de forma hegemônica sobre elas Então essa é uma das causas Uma das origens da Revolução Inglesa Na Inglaterra o absolutismo terá vida curta Então agora nós vamos passar a fazer uma análise Das principais camadas sociais da Inglaterra Entre o final do século XVI e início do século XVII Então em primeiro lugar nós temos a chamada Nobreza Também conhecida como Aristocracia Ou Pares do Reino Essa camada social acumulava privilégios Apoiavam a monarquia de caráter absolutista Ocupavam os principais cargos e funções na realeza Eram os grandes proprietários de terra E estavam identificados com a corrente oficial religiosa Dentro da Inglaterra que era o anglicanismo Depois nós temos a gentry A nova média nobreza rural Que naquele momento No final do século XVI Início do século XVII Era a principal beneficiária da economia agrária Voltada para o mercado Portadora de uma incipiente mentalidade capitalista e empresarial Era uma das camadas emergentes dentro da sociedade inglesa E estavam identificados com o puritanismo Nós temos também a chamada alta ou velha burguesia Beneficiada com os monopólios concedidos pelo Estado Então essa camada social No aspecto religioso Estava identificada com a corrente oficial Do Estado absolutista inglês O anglicanismo Abaixo nós temos a chamada nova burguesia Que se dedicava-se ao comércio de manufaturas Atividades financeiras Ansiava por transformações estruturais Que lhe abrisse o caminho para maiores lucros Prosperidade e ascensão política Questionava os privilégios concedidos pelo Estado A setores mercantis da velha burguesia E a nova burguesia Estava identificada com o puritanismo Depois nós temos os iomen Grupo médio rural Composto por grangeiros Pequenos proprietários Lavradores Arredatários Posicionando-se entre a gentry E os camponeses sem terra Os iomens também estavam De forma religiosa Identificados com o puritanismo E na base da sociedade inglesa A maioria da população Era constituída de camponeses Trabalhadores rurais Sem acesso à propriedade da terra Trabalhavam em propriedades da nobreza Gentry e oman Ou usufruindo das chamadas terras comunais A dinastia Tudor Esteve ocupando o poder real na Inglaterra Entre 1485 a 1603 Ou seja, do final do século XV Ao início do século XVII Totalizando 118 anos Foram seis monarcas Desta família Começando com o Henrique VII Depois o Henrique VIII O seu filho Eduardo VI Uma neta do Henrique Bisneta do Henrique VII A Lady Jane Grey Uma das filhas do Henrique VIII A Maria I A Maria I O Mary I E uma outra filha do Henrique VIII A Elizabeth I A última monarca da dinastia Stuart Henrique VIII foi o segundo monarca Da dinastia Tudor Governando a Inglaterra entre 1509 a 1547 Então permaneceu por 38 anos no poder Foi durante o reinado de Henrique VIII Que ocorreu a chamada reforma protestante na Inglaterra em 1531 Denominada reforma anglicana A reforma anglicana Henrique VIII Utilizou como pretexto para romper com a igreja católica O seu desejo de anular o casamento com a sua primeira esposa Catarina de Aragão Para casar-se com Ana Bolena Uma dama de companhia da rainha Henrique VIII ainda se casaria com outras 5 mulheres Com sucessivos casos de traições, tramas Onde algumas de suas esposas foram condenadas à morte Com o chamado ato de supremacia de 1534 Henrique VIII tornava o anglicanismo A nova doutrina religiosa oficial da Inglaterra Proclamava o rei O chefe supremo da igreja inglesa Conhecida como igreja anglicana Os bens da igreja católica Seriam confiscados pela coroa E vendidos a nobres e burgueses ingleses Sua primeira esposa, Catarina de Aragão Mãe da futura rainha Mary ou Maria I A segunda esposa, Ana Bolena Seria a mãe da futura rainha Elisabeth I E com a sua terceira esposa, Joana Seymour Henrique VIII teve o seu único filho homem O Eduardo VI Então, Eduardo VI foi conduzido ao trono Após a morte de Henrique VIII em 1547 Foi o terceiro monarca da dinastia Tudor E o primeiro rei inglês educado dentro dos preceitos protestantes Como tinha apenas 10 anos de idade A Inglaterra era governada por regentes E o adolescente, o menino adolescente, Eduardo VI Acabou adoecendo e morreu aos 16 anos de idade Então, Joana Gray sucedeu Eduardo VI Bisneta do Henrique VII Era uma prima de Eduardo VI Como permaneceu rainha apenas entre 10 de julho a 19 de julho de 1553 Devido a esse curto reinado Ficou conhecida como a rainha dos nove dias Foi a quarta monarca da dinastia Tudor Foi sucedida por Maria I Rainha da Inglaterra entre 1553 e 1558 Então, ficou no poder por cinco anos Filha de Henrique VIII com sua primeira esposa, Catarina de Aragão Então, a Maria I foi a quinta e penúltima monarca da dinastia Tudor E a Elisabeth I, também conhecida como a rainha virgem Foi a rainha da Inglaterra entre 1558 até 1603 Então, permanecendo no poder por 45 anos Foi a sexta e última monarca da casa Tudor Filha do Henrique VIII com a sua segunda esposa, a Ana Bolena Então, o governo da rainha Elisabeth I Representa o auge do absolutismo inglês Do fortalecimento da autoridade real Controlou as disputas religiosas entre católicos e protestantes Consolidou a igreja anglicana Promoveu o desenvolvimento do comércio e da indústria naval inglesa E derrotou a chamada invencível armada espanhola Então, a partir da derrota da invencível armada espanhola A Inglaterra passa a ser a nação que controla as navegações Principalmente no Oceano Atlântico Ainda, a rainha Elisabeth I favoreceu a grande burguesia Ou a velha burguesia Acumulou fortunas com a exploração comercial e a pirataria E conseguiu estabelecer boas relações com o parlamento inglês Os cercamentos ou chamados enclosures Constituíram no principal mecanismo do processo de expropriação A maioria dos trabalhadores rurais seriam expulsos das terras em que viviam E obtinham a sua sobrevivência há séculos Os cercamentos ou enclosures Palavra inglesa que se refere ao cercamento dos campos abertos E que constituiu um dos fatores essenciais para a transformação Na estrutura agrária da Inglaterra a partir do século XVI Até então, de modo geral, as terras eram divididas entre Open fields Campos abertos E common lands Terras comuns A maioria dos trabalhadores rurais praticava uma agricultura familiar Ou uma agricultura de subsistência De onde retiravam a maior parte dos alimentos para sobreviver Então, utilizando principalmente essas terras comunais Essas áreas coletivas Embora existisse cercamento de pequenas propriedades, sítios, granjas Predominaram os enclosures de grandes propriedades Maiormente as que destinavam à indústria de lã Visto que a criação de carneiros exige grandes áreas de pastagem Em contrapartida, a diminuição da mão de obra A monarquia inglesa procurou conter sem grande sucesso o desemprego Que os cercamentos ocasionavam O cercamento dos campos Foi um dos principais agentes Das grandes transformações econômicas Da estrutura agrária inglesa E mesmo mundial A formação de grandes propriedades Decorrentes desse sistema Trouxe a amplificação Dos investimentos capitalistas no campo Alterando as relações de trabalho E os métodos de produção Então agora a gente vai ler um trecho da obra De um pensador, de um filósofo inglês Autor de uma obra chamada Utopia O Thomas More Thomas More Os melhores nobres e senhores Para não mencionar vários abades santos Não se contentam mais em levar vidas preguiçosas e confortáveis Que não são benéficas para a sociedade Eles devem causar danos ativamente Ao cercar toda a terra que puderem para pastar E não deixando nenhum para cultivo Então, o que acontece? Cada indivíduo ganancioso Caça em sua terra natal Como um crescimento maligno Ou absorvendo campo após campo E cercando milhares de acres Com uma única cerca Resultado Centenas de agricultores são despejados Eles são enganados ou intimidados A desistir de suas propriedades Ou são sistematicamente maltratados Até que finalmente sejam forçados a vender Seja como for As pobres criaturas têm que ir Homens e mulheres Maridos, esposas, viúvas e órfãos Mães e filhos pequenos Fora eles têm que ir das casas Que conhecem tão bem E podem encontrar qualquer outro lugar para morar Então, Thomas More Utopia Trazendo essa visão Lá do século XVII A respeito dessas transformações Que estavam ocorrendo No campo Na área rural da Inglaterra Então, esses camponeses Alguns A maioria Acabou migrando para os centros urbanos Outros Outros aceitaram trabalhar nas terras cercadas Muitos Entraram Para o chamado banditismo social Morando À beira de estradas Em florestas Promovendo Assaltos Saques Outros Trabalhando em domicílio Em atividades ligadas à manufatura Têxteis E muitos Também Acabaram Migrando para a América do Norte Principalmente para as colônias Americanas de povoamento Onde se tornaram Trabalhadores Futuros Trabalhadores Assalariados Das colônias do Norte O putting out system É o sistema produtivo Que antecede o aparecimento Da fábrica na Inglaterra Então Nesse sistema Nessa organização de trabalho Uma das figuras fundamentais É o empresário Como intermediário Entre os produtores diretos Os camponeses e artesãos E o mercado O empresário promovia Aos produtores Provia os produtores Com as matérias-primas Para fiassem Teçasse Confeccionassem Em suas casas e oficinas As mercadorias Então Esse sistema O putting out in system É também chamado Da indústria doméstica Então O aumento da demanda Por tecidos de lã Ampliou Essa divisão Do trabalho E por Por um tempo Esse sistema O putting out in system É Vai ser A prática A forma Da produção De lã Na Inglaterra Antecedendo As indústrias As fábricas Que vão surgir No século XVIII Com a revolução industrial Então estamos chegando Ao fim Desse primeiro episódio Vimos os conceitos De revolução burguesa A estrutura Da sociedade inglesa No século XVI E XVII Os principais monarcas Da dinastia Tudor E as principais Transformações Que a Inglaterra Estava passando Em direção A consolidação Do capitalismo Não deixe de assistir A segunda parte Desse vídeo Onde estaremos Abordando especificamente As revoluções Inglesas Do século XVII Muito obrigado Pela atenção E até A próxima Video aula De história E Não deixe De acompanhar Os vídeos No canal História Ensino Edu Até a próxima Muito obrigado Tchau 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 Tchau